Foi mesmo um toro de pranto Que por você derramei Formou um rio de lágrimas Onde quase me afoguei E você sem piedade Sorria do meu fracasso Zombava da minha derrota Com outro amor em seus braços Um toro de pranto Chorei por você Molhei, tronho e travesseiro E você nem quis saber Um toro de pranto Chorei por você Molhei, tronho e travesseiro E você nem quis saber Agora eu estou cantando Pra esquecer que chorei E tenho muita certeza Que um dia te esquecerei Em algum lugar do mundo Deve haver alguém pra mim Só assim serei feliz E minhas lágrimas terão fim Um toro de pranto Um toro de pranto Chorei por você Molhei, tronho e travesseiro E você nem quis saber Um toro de pranto Chorei por você Molhei, tronho e travesseiro E você nem quis saber Tchau, tchau, tchau! Amém.